É isso aí galera, estamos aqui com o Alê Zanata, será que ele é de Ibiúna? Será que ele é de Varte Grande? Ele vem pré-candidato para Ibiúna. É isso aí galera, é isso aí pessoal, amanhã a partir das 8 horas da noite estaremos lá, no fio da bigodeira, um abraço! Não percam hein, valeu!